O estudo aponta que a maior parte das pessoas que estão desaparecidas são homens adultos e que na maioria dos casos as pessoas saem de casa voluntariamente, motivadas muitas vezes pelo uso de álcool e drogas. As crianças e adolescentes são cerca de 28% do total de pessoas desaparecidas aqui em Minas Gerais. E as causas são as mais diversas, desde conflitos em casa, passando pelo uso de drogas e até pelo aliciamento nas redes sociais. A gente sempre recomenda aos pais que tenham muito cuidado, que acompanhem as páginas que os filhos frequentam na internet, que tenham as senhas de acesso, caso essa criança tenha mídias sociais, que os pais tenham acesso, que saibam com quem os filhos estão conversando. Isso é super importante para evitar realmente o desaparecimento. Sobre a necessidade de esperar 48 horas para reportar o desaparecimento, hoje não é mais assim. Quanto antes as autoridades forem comunicadas, melhor. A partir do momento que os familiares, que as pessoas do convívio daquela pessoa percebem uma mudança de rotina, elas já estão autorizadas a comparecer em qualquer unidade policial para fazer o registro do boletim de ocorrência. Principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. A gente até tem um dispositivo legal no Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que as buscas precisam ser imediatas.